Já em Rio Preto, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 180 kg de maconha ontem à tarde na BR-153 entre Rio Preto e Onda Verde. Toda a droga estava escondida no porta-malas deste carro com placas de Tuiutaba, Minas Gerais. O motorista desobedeceu a ordem de parada dos policiais e após ser perseguido pela BR-153, foi abordado próximo à Onda Verde. Dois ocupantes que estavam no veículo fugiram por um matagal, mas um deles foi preso. O rapaz de 24 anos disse que recebeu entorpecente em Rio Preto e o levaria até Tuiutaba. 247 tabletes de maconha, que totalizaram 177,5 kg da droga, foram apreendidos. O rapaz, que foi levado para a central de flagrantes, foi preso por tráfico de drogas.